Quando se fala em mulheres cangaceiras, muitos pensam que elas existiram desde a chegada de Lampião, ou seja, em 1922, quando ele assumiu o comando do seu grupo. Entretanto, a presença delas só aconteceu no início de 1930, após a presença de Maria Bonita, a Rainha, quando Virgulino atravessou o Rio São Francisco e chegou na Bahia. Na valente terra nordestina, Daí se justifica a origem das cangaceiras ser na maioria sergipana ou baiana. Outro engano é imaginar e até dizer que elas andavam pelos sete estados nordestinos, tal quais os homens. Mas o caminhar da ala feminina ficou restrito aos estados de Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Outro engano, sobretudo nas histórias da oralidade, é dizer que as cangaceiras participaram dos combates, atiravam e andavam armadas até os dentes, com chapéus de couro e fuzil na mão. Imagem totalmente deturpada que os filmes e TVs insistem em mostrar. Por ocasião dos combates, todos ficavam distantes e sob proteção de dois ou mais cangaceiros. A história mostra que a Bahia foi o estado que mais rendeu mulheres cangaceiras, a começar por Maria Bonita. Em seguida veio o Sergipe, eis algumas cujos nomes a história cangaceira registra. As baianas, Um detalhe que deve ser destacado, as mulheres eram da zona rural, jovens e bonitas. Muitas mulheres ingressaram no cangaço com a ideia de levarem uma vida de liberdade, e em alguns casos viveram um romance, o que na prática se tornou apenas ilusão. O cotidiano no cangaço mostrou às mulheres uma realidade cercada de violência, privações e sofrimento. As mulheres cangaceiras sofreram violência tanto por parte dos seus companheiros, como por parte das volantes. Como não lembrar do cangaceiro gato que agredia sua companheira Inácia, e que a levou para o cangaço forçada? Do cangaceiro canário com seu ciúme doentio, e sua brutalidade com a dília? Do cangaceiro pancada que em momento de raiva puxou Maria Jovina pelos cabelos? Ainda tivemos os casos dos crimes passionais no cangaço. A cangaceira Lídia, que foi assassinada por Zé Baiano, e Lili alvejada com seis tiros pelo cangaceiro Moita Brava. As cangaceiras Cristina e Rosinha foram mortas para não comprometerem a segurança do bando, assassinadas friamente e sem direito à defesa. As volantes também cometeram atos de violência contra as mulheres cangaceiras. Otília foi vítima de espancamentos na prisão. Enedina teve a cabeça deformada por um tiro de metralhadora, ficando com o rosto desfigurado. A rainha do cangaço Maria Bonita, Eleonora e outras cangaceiras foram degoladas e tiveram as cabeças expostas como troféus. Dadá levou um tiro no pé e terminou tendo que amputá-lo, fora a dor da perda do companheiro Corisco de forma tão brutal. Neném que foi assassinada e teve o corpo vilipendiado. A mulher cangaceira transitou nesse universo cercado de dor, violência e sofrimento, e sorte das que conseguiram escapar com vida da aventura sangrenta do cangaço. Porque muitas terminaram mortas. Música 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 Música